Por que isso foi acontecer comigo, logo comigo, logo eu, por quê? Por que a gente é dessa forma, né? Por que a gente fica lamentando e perguntando o porquê certas coisas acontecem com a gente? Pensa bem, quantas vezes a gente fica falando essas coisas? Eu me peguei um dia desses me fazendo essas perguntas quando eu passei por um problema e eu precisei enfrentar ele. Logo eu me fazendo essas perguntas. Logo eu choramingando. Logo eu me lamentando. Logo eu me vitimizando. Logo eu. Ó céus, ó vida, ó azar. Sabe aquela coisa? Todos esses são pensamentos que geram atitudes que não condizem com as atitudes de um protagonista. Parece que é quase inevitável que a gente faça isso. Esse chororô do que podia ter sido. Do que deveria ter sido. Do que eu devia ter feito pra evitar o problema. Amigão, isso eu falo pra mim também. Não adianta, já aconteceu, já foi, já era. Não tem volta. É daqui pra frente. Não tem como voltar pro passado. O passado já foi, não volta mais. Por isso, ficar pensando no que podia ter sido, em como tu podia ter feito diferente, e como tudo ia ser melhor se tu tivesse feito de outro jeito, é completamente inútil. Quando tu faz isso, tu tá jogando a tua energia fora. É um gasto de energia inútil. É um estresse inútil. É um medo inútil. Porque, de novo, não tem como mudar o passado. Tu só pode mudar o futuro. Não tem como mudar o passado, mas a gente pode criar um novo futuro. Então é preciso bater no peito e assumir a responsabilidade. É preciso sair do marasmo do vitimismo e assumir o comando. Chega, chega de chororô. O que aconteceu foi responsabilidade minha. Fui eu quem fiz, ou no mínimo, quem deixou de fazer e quem permitiu que acontecesse aquilo que aconteceu. Minha responsabilidade. Eu fui o responsável. Eu criei os resultados que eu tô vivendo. É assim. Essa é a mentalidade que a gente precisa desenvolver. A gente sempre colhe aquilo que a gente planta. E não plantar também é plantar. Não plantar é plantar a falta de protagonismo. É deixar que o acaso e as circunstâncias criem os resultados da tua vida. Nós somos campeões em reclamar da vida e do passado. Ao mesmo tempo em que nós nos eximimos da responsabilidade de que a gente precisava ter assumido responsabilidades no passado pra que os resultados tivessem sido diferentes. Então, quando tu se pegar pensando e agindo dessa forma, o que provavelmente vai acontecer porque a gente age assim, entende que não adianta mais viver em um tempo que já não existe mais. Não existe a possibilidade de fazer nada no passado. Tu não vai poder voltar no tempo e fazer de novo ou fazer diferente. A partir daqui, tu só pode influenciar o teu futuro. A partir daqui, tu só pode criar o que ainda não existe. Tu não consegue resolver um problema no passado. Tu só consegue criar uma solução no presente pra vê-la funcionar no futuro. Então, quando tu se pegar remoendo o passado, critica a tua ladainha mental. Refuta a tua ladainha mental. Se opõe à tua ladainha mental e decide agir. Para de agir na fantasia mental do passado e age na vida real. Age no aqui e agora pra que amanhã tu crie um novo futuro pra si mesmo. Pensa bem. Adianta gastar energia se lamentando? Para de gastar energia se lamentando e usa a tua energia para criar uma solução porque essa é a única atitude realmente produtiva e inteligente que tu pode tomar. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br. Alive Alive